Esse conteúdo é livre para todas as cidades. Olá turminha, eu sou o Cabu e hoje é dia de história. Eu adoro contar histórias, mas antes disso precisamos liberar a criatividade e a imaginação. Vamos repetir a palavra do guardião. Para quem não se lembra, a palavra é tchim-tchirim. Bem alto e bem forte em 3, 2, 1, tchim-tchirim! Ei, aproveita, se inscreva no meu canal, deixa aquele seu super like e aperte o botão do sininho. Agora estamos prontos para a história. Mas temos que estar sempre alerta para proteger o livro mágico. Sabe, o Dr. Ratazana quer pegar o livro e acabar com a imaginação e alegria das crianças do planeta Terra. Mas nós, os guardiões da imaginação e do faz de conta, não vamos deixar isso acontecer. Eu tive uma ideia. Eu vou contar a história de como eu conheci o Dr. Ratazana. E essa história começa muito e muito tempo atrás, na constelação de Tchim-Tchirim. Lugar onde são treinados todos os guardiões da imaginação e do faz de conta. E foi lá que eu conheci o Ratazana. Ele não era do mal, ele adorava brincar e se divertir muito. Sabe, ele também era um guardião. E estava sempre disposto a ajudar os amigos. Mas ele passava horas no seu laboratório. E ele fazia coisas incríveis lá. Ele fazia jogos, ele também fez uma máquina de fazer comida. E essa invenção foi o seu problema. Ele criou uma máquina de fazer queijo. Vocês conhecem algum rato que não gosta de queijo? E sabe, aquele rato que era brincalhão e andava pra lá e andava pra cá e brincava com todo mundo. Já não era mais o mesmo. Isso acabou mexendo com ele. Sabe, ele passava horas e horas trancado no seu laboratório. E ele estava muito diferente. Ele estava egoísta e já não queria mais salvar o planeta. Ele só queria saber de queijo. Ele só queria saber do queijo. Até que um dia ele conseguiu fazer tanto queijo. Tanto queijo. Que o seu laboratório... Explodiu. E ele virou o doutor Ratazana. O doutor do mal. E desse dia em diante, ele queria só acabar com a alegria e felicidade de todas as crianças. Mas eu, como um bom guardião da imaginação e do faz de conta, acredito que o doutor Ratazana um dia vai voltar a ser do bem. Isso mesmo. Eu sei que lá dentro daquele rato malvado mora um rato muito legal. E quem sabe um dia ele possa vir brincar com a nossa turma. Já imaginou ele ajudar a gente a salvar o planeta? E essa foi a história de como eu conheci o doutor Ratazana. Sabe, guardião, a gente tem que sempre acreditar que os problemas, por pior que for, sempre tem uma solução. A nossa conexão está muito divertida agora. Mas agora eu preciso me desconectar um pouco e brincar lá fora. O dia está tão lindo. A Papa e o Gai me chamaram para brincar de estátua. Ai, ai, ai. Eu adoro brincar de estátua. Guardião, você sabe que hora é agora? Você sabe que hora é agora? É hora de brincar lá fora. Tchau, tchau, turminha. E até a próxima conexão com o mundo de Cabu. Cabu. Nossa! O Cabu acha que um dia eu vou ser do bem de novo? Ué! Ué! Ele está maluco! Maluco! Eu não gostaria de brincar e me divertir com aquela turma feia. Feia, 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 feia! Ah! Ah! E ser alegre? Ué! Feliz? Ué! E brincar e se divertir? E, 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 e... E ser legal? Ah! Será que um dia eu vou voltar a ser legal? Ué! Curta e compartilhe nossa página no Facebook e no Instagram. E se inscreva no nosso canal! E, 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 e,